Fala aí galera, olá a todos, eu sou o Anceto Games, começando mais um vídeo aí para vocês, nosso Magiket, né, começando já resgatando a joia, e passando para a 7.4, né, eu tentarei ser o mais objetivo possível nisso, para que o próximo vídeo, talvez seja o último, né, não sei, nossa, isso daqui é chato, hein. Beleza, essa daqui é pica, hein, foi, Olha isso, cara, que coisa, que agonia isso dá, gente, esse gato arregaçado não pula, cara, por favor, Tô falando para essa porra pular, caralho, que... É... 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 Já que você gosta de ser engraçado, né? Bem, beleza! É se eu sou forçado a fazer isso. Não é possível, cara, isso daqui, na moral. Fui fiamente enganado. Então dane-se fazer o que, né? Para! Que desgrama, cara! Pula nessa bosta! É, ele só fecha, não é muito bem adequado. Só que ele abre... Oh, nossa senhora! Não! Caraca, gente! Fui! Fui! Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa aqui, tá, gente? Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa aqui. Fui! 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 A minha preocupação é mais essa, por causa de um frame ele não pega, então beleza. Beleza, porque eu sinto gente, que para eu pegar uma moeda aqui, quer dizer, uma joia, eu não posso acertar nada, tipo assim, eu não posso ser visto por nenhum deles, então vamos ver se é isso mesmo. Porque um deles me pegou o negócio desativa, ai caraca gente, é isso mesmo. Ai que desgrama cara. Ai que desgrama cara. Ai que desgrama cara. Quem desgrama cara. Tai... Ai que desgrama cara. Tchau, tchau. Tchau. Caramba! Chega! Vai logo, filho. Que lerdeza. Tá vendo o que eu falei, gente? Sobre você passar em silêncio aqui, você não pode ser pego uma vez, senão não vale essa joia. Vamos lá, gente. Agora esse daqui é chato, hein? Tchau. 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 Checa, gente. Tchau. 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 Cê tá maluco! Qual que vai vir? É... Não teve muito o que fazer, o laser veio mesmo e ainda vem pro outro lado, nossa! Que derrota, hein gente, na moral! Agora o negócio começa a ficar da hora, hein! Isso, olha que dadeira! Eita, que delícia, hein! Eita, que emocionante, ó! Vem pra cá, vai pra lá! Isso, uuuuh! Olé! Aí, volta pra cá! Ele tem que ainda vir justo pro meu lado, né? Não tem coisa melhor do que fazer isso, gente! Só que agora tá mais rápido, então... Ahn! Pegou! Não, não! Ele vai pegar! Não, não, não! Aí! Olha, olha que frenético! Nossa senhora! Tá quase impossível passar! Hummm! Puta merda, meu Deus do céu! Nossa, eu já meteu mais, gente! Eu nem tinha percebido! Hummm! Nossa senhora! Pessoal! Por favor! Pessoal! Por favor! Pessoal! 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 É que agora as ficam as mais complexas, gente! Nossa! Puts! Só que eu não vou ficar esperando não gente, na moral mesmo Pode vir Mas esperar eu não vou ficar não Tô rindo pra caramba, nossa, é rico demais Eu vou-me embora, só isso gente, só que eu não vou ficar brincando não É... Nossa senhora... Foi gente, o que importa é que eu consegui Ah cara, sério gente, eu não tô com... Vai se ferrar... Vai se ferrar... Vai se ferrar... Não, não tem... Vai se ferrar... Vai se ferrar... Vai se ferrar... Vai se ferrar... O Jurawek pegava gente! O Jurawek pegava gente! O Jurawek vende! Vingança agora contra vocês! Todos! Vou te seguir a cada frame, fio! Isso! Aqui agora! Certo! Certo! Belezinha! Foi até rápida essa daqui, né? É só um pouco mais complexa que... Caramba, gente! Ah, cara! Vai tomar tempo! Boa! 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 Beleza! Boa! 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 Eu tô mal! Boa! Porra gente! Se isso não é mais roubado, não tem um! Pegou! Peguei nunca mais, gente! Certo! Essa foi mais tranquila comparando com a anterior, né? Eu também perdi tempo naquela amadilha filha da mãe, né? Tira aqui! E vem aqui, ó! Já era! Secret.7 Esse vídeo pode ficar um pouco mais extenso, tá gente? Porque agora nós vamos finalmente para o nosso Red Cat! Beleza! 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 E aí pegamos a nossa última joia! E aí quando vocês olharem já aqui no nosso cenário Nós vamos ter um negócio diferente O que que é esse negócio diferente? É esse daqui, ó! Review the Truth! Mas não vamos... Nós só deixamos isso daqui por deixar mesmo, porque... Ele será encarado depois! O que é esse daqui? É esse daqui? Tá! O arco eu preciso por 7,6! Eu sabia... Eu sabia como ir... Como é mesmo que faz para eu chegar até ali? Tá! Eu tenho que vir até aqui! Me lembrei! E não é esse ainda! É esse daqui! Junto! Com mais uma joia! Dead Eye! Nossa! Essa daqui demora tanto, gente! Por causa desse negócio do olho que não anda! Vou tentar ser o mais objetivo possível nessa daqui, tá? Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Certo, primeira etapa já foi A bíblia para ser uma bolsa, a píblia para poder que me encontre pela bolsa Fora ela e seu dinheiro A cumprir uma bolsa A cumprir uma bolsa Para gerar uma bolsa A cumprir uma bolsa A cumprir uma bolsa Considerando a bolsa Qual que é o Dislife, Zera? Que hypo Que hypo Kindoso Ele tem muito disso, esse Magiket, gente, de umas coisas que você tem que manter ativo o tempo inteiro Pula, meu, quando ele não pula, gente, é uma coisa imensurável e inexplicável, cara Quando ele não pula, gente, eu não consigo descrever o que é a falta dele não pular Fui Aqui é a mesma coisa, gente, tá vendo essa joia? Ela só ativa Se você não tocar em nada E aí fica esse negócio de não tocar em nada, uma coisa chata pra caramba Fechou? Poderia até pegar aquela poção? Poderia, mas eu tô atacando foda-se algumas vezes Corra aqui roubada, hein? Vamos lá Esse daqui, gente... E aí? 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 Tchau, tchau. Olha o tanto de bicho, gente. Caraca, isso dá até chato, gente. Eu não gosto, eu gosto porque senão eu me deixo jogar, tem que ficar mudando lado pra fazer efeito. Beleza. Ele abriu pra cá, vocês veem que eu não tenho nada pra cá, então eu já posso ir direto para essa daqui. A Duck Tower é bem complexa, mas vai ser a que vai encerrar esse vídeo porque as outras... O boss final junto com a penúltima fase eu deixo para o próximo vídeo mesmo. Afinal são 3 fases, porque tem o boss... Vamos... Um tofim... Putz, esse daqui agora que eu me negrei, gente, é tritinho. Um tofim... Sabe quando você não está afim de ficar pegando... Porque assim... Tipo assim, como esse daqui é um modo diferente, gente. Com tudo desbloqueado, eu já não tenho nem pra que ficar pegando joia, então... Ou bem... E eu estou mais ou menos assim. É... Um... 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 Apenas que eu vou abrir, gente, mas tem um pouquinho mais de ficar pegando. Ou bem... Ou bem... É... O que apenas que eu vou abrir... Estão me encerrando... Às vezes... O que? certo, não, 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 tô meio drogado, não liguei não, tá, super normal, eita gente, isso daqui é pique, isso daqui é absurdo, é doideira tem que ir tudo com calma e não fazer umas cagadas desse hype aqui, ó olha isso, sai, você fez isso, olha que delícia, sabe o que você tem que fazer? voltar tudo, volta o cão, arrependido, voltando tudo, ó beleza, eu fiz isso, tá aí a sua joia, né claro que eu fiz isso porque aqui, por esse modo, tem mais vantagens, né gente, eu só fiz isso porque eu acho que eu não peguei ele na série inicial, né, então tá aí, como você pegar ele? você vai perder muita vida, com certeza, porque é difícil às vezes acertar isso daqui, ó olha isso, é o tempo certo, cara, você tem o tempo certinho pra fazer essa cagada aí tem bicho, é doideira, né, não tem muito o que fazer não fechou um 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 cara O Itaki já abriu aqui Mas você pensa, abriu? Abriu sim Só que aqui você tem que fazer mais ou menos O seguinte Eita! Eita! Não, não, não! É, primeiramente Ele tem que ficar Não Que aí você vem aqui e faz isso Beleza! Pegou Ou você vai... Tem um processo aqui Que assim Eu meio que sei o que teria que fazer Mas eu não entendo como é que eu faria isso ao mesmo tempo Que é uma volta gigante Gigantesca mesmo O negócio Doideira Porra cara Como é que ele não segurou gente Se isso não segurou Como é que ele segura não cara Vamos lá Espera o próximo Deve dar tempo, isso Olha só gente, vamos fazer analogia Como é que raios eu faria isso Que eu estou imaginando aqui Pronto, volta tudo gente De novo volta tudo cara Isso daqui é ridículo É por isso que eu não gosto dela Ele volta tudo cara É ridículo demais Isso Isso Aproximadamente A outra opção É você Jogar esse negócio aqui Beleza? Jogou? Tá certinho? Volta tudo Beleza? Só isso que você tem que fazer Só que o jogo ele não dá trégua não cara Antes de você entrar ali você vai morrer um pouco tá? Ai cara Ai cara Na moral mesmo Que saco Tá bom, então agora vamos lá O que eu não gosto gente Dessa luta é isso Pô Porra Ah Meu Deus Será que nem que eu quisesse Não escapa não Olha isso gente Que saco Nesse momento Nesse momento Opa Nossa Muito bom Obrigado Caramba Sobe nisso filho Por favor gato pula Caramba Caramba gente Que bagulho boideira Bem Abi Que bagulho boideira mas tá aí tá pessoal se gostaram já sabe deixe seu like nele se inscreva no canal isso ajuda muito comente o que vocês acharam e nos encontramos com a última parte do nosso maquete com a tão esperada conclusão afinal o que que aconteceu né então legendado você só consegue entender toda a história melhor tá então até a próxima falou tchau tchau